Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fios? E hoje eu vou ensinar como deixar o seu Instagram preto. Instagram... Nossa! Instagram modo black. Todo mundo quer todos os aplicativos de... A versão black, a versão escura. Realmente eu acho que fica mais bonito. Se a tela for super AMOLED, economiza bateria. E pra quem ta assistindo a noite também, é bem confortável pros olhos. Enfim, agora você pode ter o seu Instagram no modo black. Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com menor preço. Instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas. Os melhores cupons. Compara preços na hora. E te avisa quando o produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Eu vou deixar o link aí na descrição, você vai ir pra essa página aqui. O link ta aí abaixo do vídeo. Você vai vir aqui embaixo nessa opção. E aqui você tem que ficar esperto, porque... Fica esperto, qual aplicativo é o mais recente. Sempre baixo o mais recente. Igual esse aqui, foi atualizado dia 25 de setembro. Esse aqui é dia 24, esse dia 24. Então, sempre que eu tiver em primeiro aqui, ou com a data mais recente. É o que vocês vão baixar, beleza? Vamos clicar aqui. Atualizou, você vai aqui embaixo, nessa opção. Download APK. Você vai clicar e ele já vai vir aqui pra fazer o download. Ele vai baixar. Acabar de baixar, você dá as permissões se precisar. Vamos abrir. Vai abrir o app e você vai em instalar. Ele vai instalar o aplicativo. Aí é só vir na opção abrir. E pronto, o seu Instagram estará todo no modo Black. Porém, a minha interface inteira tá no modo Black. Vários aparelhos já conseguem deixar no modo Black. Uma coisa que acontece às vezes, é tipo quando você... Isso é qualquer marca de aparelho, viu galera? Eu to testando no Samsung aqui, mas é qualquer marca. Uma coisa que acontece, o seu aparelho tem que estar no modo Dark. A Samsung já tem, Xiaomi, Huawei, Motorola, enfim. Todos já tem. Uma coisa que eu acho chata, é que quando você tira do modo Noturno, o aplicativo também sai do modo Noturno. Entendeu? Então, isso às vezes acontece, não é sempre, mas às vezes acontece. Mas enfim, vou deixar o link aí abaixo, você instala aí. Dê joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Essa dica foi da hora, tá todo mundo querendo as versões Black. Então, eu sei que esse vídeo te ajudou pra caramba. Vai aí embaixo, se inscreva no canal. Estamos em busca dos 2 milhões de inscritos, beleza? Se inscreva, dê joinha, compartilhe esse vídeo pra todo lugar também, beleza? A gente já vai, valeu!